Fala aí, pessoal! Beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá para uma dica do jailbreak para você fazer antes que a Apple proíba. Tem que fazer logo isso aí. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Fora! Bom, gente, vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu queria falar com vocês da Blaze. Gente, pode confiar na Blaze. John Vlogs, Lucas Lira, a esposa do Lucas Lira, a Sunaika, Cossiello. Todo mundo joga na Blaze e todo mundo está ganhando muito dinheiro na Blaze. Vocês podem confiar que eles também fazem propaganda da Blaze, como eu estou fazendo aqui. E é o primeiro link aqui na descrição, beleza? A Sunaika mesmo ganhou muito dinheiro nesse vídeo aqui, que ela fez da Blaze. É um dos últimos vídeos lá do canal dela. Então, pode confiar. Clicando no link aqui na descrição, você vai ganhar o dobro do que você depositar. Se depositar R$50, você vai ganhar R$100. Se depositar R$100, vai ganhar R$200 e assim por diante. O Lucas Lira até fez um vídeo doando todo o dinheiro que ele ganhou na Blaze alguns dias atrás também. Então, é o primeiro link aqui na descrição, beleza? Primeiro link aqui embaixo, mas jogue com cuidado e com consciência. Bom, gente, vamos lá. Eu já falei para vocês as primeiras novidades do jailbreak do iOS 15, depois do anúncio oficial e o vídeo vai aparecer aqui em cima. Se quiser, é só clicar aqui. Depois teve o lançamento do segundo jailbreak confirmado para o iOS 15 e o vídeo também vai aparecer aqui em cima no card, beleza? Tudo aqui em cima. Então, teremos jailbreak para o iOS 15. Agora é confirmado, beleza? Não é mais uma suspeita, não é mais uma suposição, não é mais um rumor. Agora está confirmado. Só que muitos de vocês estão no iOS 15.5, 15.6 ou até no iOS 16. E agora vamos para um tutorial rapidinho para você ainda esperar em uma versão do iOS 15.5 que ainda é possível você esperar o jailbreak que é compatível com o jailbreak do Linus Renzi, ou o segundo jailbreak que eu fiz o anúncio aqui. Só que antes de tudo, né, deixa o like aí embaixo, né? Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí e você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui no canal. Tem também nosso grupo de ofertas do Telegram, link aqui na descrição, junto com o link da Blaze e também no comentário fixado. Tudo aqui embaixo. Bom, primeiro de tudo, você precisa de um PC, beleza? Precisa de um Windows ou de um Mac. Aí você vai entrar no site ipsw.dev. Esse site que está aparecendo aqui, ipsw.dev. O site está aparecendo agora aí na tela de vocês, beleza? Agora você vai clicar em cima do iPhone e depois em cima do iOS 15.x. Clica ali em cima dele. Escolha o modelo do seu iPhone. Aí tem desde o iPhone SE de primeira geração, o iPhone 6S, 6S Plus, até os últimos iPhones 13. E você vai fazer o download do iOS 15.5 Beta 4. Vai fazer o download do iOS 15.5 Beta 4. Lembra que eu fiz um vídeo aqui de como restaurar o iPhone, né? Como restaurar o iOS e também o iPadOS. Então, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai clicar em atualizar. Seja no iTunes, no 3Utools, no iMazing, qualquer ferramenta que você queira. Você vai atualizar para a versão que você vai baixar nesse site aí, que é o iOS 15.5 Beta 4. Aí você nem precisa fazer backup nem nada. É, pode fazer o backup, né? Porque pode dar algum erro e tal. Faça o backup. Mas não é tão necessário assim. E aí você vai restaurar, entre aspas, você vai atualizar para o iOS 15.5 Beta 4. Pode restaurar também? Pode restaurar também. Porém, você perde seus dados, né? É verdade. Volte para o iOS 15.5 Beta 4 e espere o jailbreak aí. Aí você vai abrir o seu iPhone, depois que atualizar para o iOS 15.5 Beta 4. Vai em ajustes, geral, atualizações de software, atualizações automáticas. Você clica em cima e desativa tudo. Vai ficar desse jeito aí que está aparecendo na tela agora. Com tudo desativado, você não vai atualizar o seu iOS. De qualquer forma, se você quiser ter ainda mais segurança, baixe o perfil lá do betaprofiles.com. É o perfil tvOSblockotaprofile. tvOSblockotaprofile. Aí você vai baixar esse perfil que você não vai atualizar de jeito nenhum para nenhuma iOS acima. Então, se quiser esperar o jailbreak, faça isso antes que a Apple bloqueie totalmente, beleza? O link da Blaze está aqui na descrição. A Blaze é uma empresa séria patrocinadora do Botafogo. Já patrocinou vários canais aqui no YouTube. Lá você pode jogar e você pode apostar no seu time de coração também. E apostando 50 reais na Blaze, você ganha o dobro. Apostando 50, ganha 100. Apostando 100, ganha 200. E assim por diante. Isso clicando pelo nosso link. E ainda você ganha jogadas grátis para você jogar e ganhar dinheiro na Blaze. Link aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado, beleza? O outro link aqui na descrição é do nosso grupo de ofertas do Telegram. Comprando por lá, você também ajuda o nosso canal aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! E faça isso logo antes que a Apple proíba. Faça logo! E aí